Eu recebi seu recado Que viajava no ex-presso das sete horas A noite calma foi passando, eu não dormia Saí correndo como morro a rua fora Muito cansado eu cheguei na estação E perguntei ao vendedor de passagem Me respondeu sem olhar para o meu rosto Há sete horas o carro seguiu viagem Saí tão triste quando eu cheguei na calçada O engaixado me entregou esta mensagem Com meu amor me perdoe se eu não vou Em sua casa para mim se despediu E por tudo que me fez eu te perdoo Eu que queria, lutei, mas não consegui Adeus amor ou vida de minha vida Eu vou chorando mas preciso revivir Ao terminar de ler aquela mensagem Senti meus olhos e lágrimas olhados Ali chorando na calçada eu fui sentar Então senti que estava apaixonado Mas era tarde e meu amor já foi embora E por tudo que me deixou E por tudo que me deixou E por tudo que me deixou